Ah, Valencia, agora que está sobre o meu controle, está tudo tão lindo. O poder absoluto, de fato, é magnífico. Reneia, você também está magnífica. Ah, você não fala muito. Provavelmente deve ser porque é um espírito planejante de vingança. Enfim, o poder absoluto de Duma agora é meu. Ô, cala a boca. Mas... Isso aqui não é valente, isso aqui é Ask, infelizmente. E você fica na sua aí. Desde o ano passado chegou os outros primeiros Fallen, todo dia a Celica fica vindo aqui me pedindo para ouvir a palavra de Duma. Agora eu vou ter que aguentar você também e todo o resto dos que vieram. Pô, me dá um tempo. Jeez. Pelo menos vocês não são ruins, comunidades. Né? Peraí. O que foi? Burkut? Não. Pare. Para. Para. Não. Pelo amor de Deus, para! Há um ano atrás, Fire Emblem Heroes liberou sua primeira onda de Fallen Heroes e foi literalmente um dos banners mais populares do ano. Você pode perguntar a todo mundo que jogou naquela época e pelo menos de 10 pessoas que você irá perguntar, 8 dirão que Fallen Heroes está entre um dos seus favoritos. E por bom motivo. A temática simplesmente é interessante, o conceito deles também é interessante e também o fato de que eles trouxeram literalmente uma reviravolta ferrada e gigante no meta com várias skills e outras coisas assim e BST alta e também a introdução de um Dragon Armored levou o Fallen Heroes a ser de longe um dos banners mais populares e merecido. Um ano depois, sem mais sem menos, simplesmente ao esperar de absolutamente ninguém ou talvez uma pessoa nesse mundo, Interson Systems resolve reviver Fallen Heroes, porém com uma nova leva de heróis possuídos e dadadinho dadadá, ninguém sabe o que aconteceu. Mas enfim, nós recebemos. Eles conseguiram. Mais Fallen Heroes, isso quer dizer de fato mais pessoas e... Ah, mais pessoas loucas. Sem dúvida. Vamos começar essa análise metralhadora em questão com Burkut, Burgatório Prince. Sua BST é de 157, possui 40 de HP, 35 de ataque, 17 de velocidade, 35 de defesa e 30 de resistência. Ah, você pode ver que só pelos estados base esse Burkut já é bem mais agradável de se olhar em questão de estados em comparação com o outro. Forçando resistência, algo que não tem resistência. E também uma coisa que me impressiona é o fato de que ele tem uma speed baixa e eles não botaram super bom em speed, mas sim em ataque. O que é realmente necessário porque o ataque base dele no level 1 é 5. Então é bom você ter ele mais ataque. Anyway, prosseguindo o set dele, nós temos a arma que ele finalmente conseguiu depois de muitas pessoas pedirem, só que não no Burkut original em si, nessa versão, que é Krillman Head. Eu espero ter dito isso certo, eu não faço a mínima ideia. Se o inimigo que ataca a distância iniciar o combate e a unidade estiver dentro de dois espaços de um aliado, a unidade pode contra-atacar independente do alcance do oponente. O inimigo não pode fazer um ataque de acompanhamento. Mas... Após o combate, cause 20 de dano para o aliado mais próximo. Você conseguiu! Você malafucking conseguiu! Você faz um efeito de Distant Counter, deixa ele com uma ativação Nish e ainda por cima destrói um dos seus próprios aliados. Não dá pra suportar essa ideia, mas ela na verdade é bem interessante. Porque se você olhar bem, várias skills do jogo ativam com um certo dano levado na unidade. Por exemplo, nós temos o combo de Fury mais Desperation por essa única razão. Após os um ou dois combates, a unidade já está no alcance de Desperation. Ou seja, esta arma pode combar respectivamente com skills do tipo Desperation, Rush Assault Vantage Escape Route num Dancer Wings of Mercy para ativar Dancer num aliado. As possibilidades são certamente limitadas, porém o boas é o suficiente para fazer uma composição de equipe ao redor disso. Talvez. Enfim. É uma arma boa com uma condição de ativação de DC específica e se ela não for cumprida é literalmente uma arma com 16 de ataque e acabou. Sem mais nem menos. Seu Special Reprisal e apenas não rode. Sério. Seu Slot A Warding Stance 4 igual o Stead Stance 4 Ward Stance é exatamente o mesmo efeito só que para resistência. Se o inimigo inicia o combate concede mais auto-resistência durante o combate e causa menos no recarga especial do inimigo por ataque. É... Guard incluído de Warding Stance. Fim de papo bem simples é basicamente a compensação pela falta da existência de Barclay Lens e é o que incentiva você a rodar Iceberg e não um bom fighter. Mas veja, a diferença vai depender dos seus invés no fim das contas. E por fim, sua Skill Slot C é Odd Res Wave 3 que no início de turnos ímpares concede mais de resistência à unidade e aliados dos próximos. Se não tiver nenhum aliado próximo o bônus vai ser dado só à unidade. Esse SIGSET é bem simples forçado em utilizar a resistência dele e desde que tenha um aliado próximo ele vai conseguir ativar o efeito da arma. Sem mais nem menos é bem simples de entender só que uma única coisa que me incomoda é que essa é literalmente a unidade em destaque do banner e por algum motivo anormal ele não botou Quick Repulse 3 já incluso que é essencialmente uma das coisas mais sinceras pra ele então é ok. Eu também não tento entender mas bem nonetheless Burkut finalmente conseguiu ficar muito melhor em comparação a sua contraparte de Grand Hero Battle gratuita. E tudo que ele precisou pra isso foi o poder de Duma funciona às vezes. Enfim agora a próxima é exatamente uma garota que todo mundo ama quer dizer amaria mas muitas pessoas não conhecem nem se falta a verdadeira história dela mas aqui está Your Goth Girlfriend Marreta Marreta pronto agora sim acerto 168 de BST 42 de HP 33 de ataque 41 de speed com super bom 29 de defesa e 23 de resistência isso é ridículo demais pelo amor de Deus enfim Shadow Sword é sua arma e acelera o special é é bem simples acelera o special muslim effect o cooldown count vai menos 1 e aqui vem um detalhe muito interessante e importante se o HP da unidade for maior que 50% e a unidade iniciar o combate a unidade pode fazer um ataque de acompanhamento antes que o inimigo possa contra-atacar well é um desperation só que com o HP estando acima de 50% isso já aconteceu antes no caso no living e é não tem muito a dizer simplesmente a arma destruiu todas as slams que já existiram possíveis nada novo por aqui acelerar o cooldown de uma arma já é uma coisa comum inclusive tratando nisso Luna é seu special e é seu special bem popular então não tem muito a dizer só reduz a defesa ou resistência dependendo do que você está atacando do alvo em 50% durante o combate anyway prosseguindo a skill de slot A temos flashing blade 4 e se a speed da unidade for maior do que a do inimigo concede mais 1 na carga especial e de bônus causa mais 5 de dano por ataque da unidade nada melhor do que assassinar a única qualidade que a Mia ainda tinha que era ter flashing blade no slot A já que ninguém usa isso só que não só remover isso da existência dela como também melhorar a skill como ela vai ter na maioria dos casos a capacidade bem fácil de conseguir dar double num inimigo ela já garante só com o HP dela estando acima de 50% 10 de dano passivo por conta de 2 acertos e ela ainda vai poder acelerar o special mais a aceleração da arma e é pretty much ela vai acabar com alguma coisa no ataque dela a depth unity é retardada please flashing blade é simplesmente sensacional nela não tem muito a dizer e falando em flashing blade e coisas que são sensacionais ela possui no follow up 3 não tem nada a ver com flash blade mas vamos contar mesmo assim que desabilita as habilidades de inimigo que garantem o ataque de acompanhamento e as habilidades de inimigo que impedem o ataque de acompanhamento da unidade well wedding fighter boat fighter vengeful fighter tudo que envolve ataque de acompanhamento está morto durante combates com ela é engraçada porque ela é retardada a si mesma é a iteration systems faz um design de personagem sensacional falando em personagens sensacionais e design a gente não pode esquecer de que uma única cutscene nos rendeu um personagem corin wailing soul já é a sétima out da corin eu acho diz dos corins em gerais bst 173 43 de hp 35 de ataque 37 de velocidade com super bom 31 de defesa e 27 de resistência sério já é o segundo super bom de velocidade seguido savage breath concede mais 3 de ataque caso você ache que 35 é baixo concede ataque velocidade defesa resistência mais x o x na questão do caso é que calcula o x como se fosse um certo requisito se tiver 0 aliados dentro de 2 espaços da corin vai conceder mais 6 em todos os status 1 aliado concede mais 4 2 aliados concede mais 2 e 3 aliados concede nada e é claro ela também possui dano adaptativo que todos os dragões tem então vou simplesmente pular de falar sobre isso ela é uma solo player mantém ela longe de todo mundo e isso simplesmente vai fazer com que ela ganhe mais 6 em tudo uau dragon fang é sua special e é todo mundo conhece dragon fang duplica o ataque não duplica o ataque ele aumenta o ataque em 50% e pronto causa como dano adicional fim para reforçar ainda mais a mecânica dela de ser uma lutadora solitária ataque speed solo 3 só para reforçar isso se ela não tiver nenhum aliado adjante a ela ela ganha ataque speed de mais 6 durante o combate e que yakis ela já tem mais 6 disso mais 6 daquilo ainda bem que a última skill dela não possui uma adição até porque não temos mais slots para incluir isso sudden panic é uma nova skill que ela possui que é mais uma tentativa que é mais uma tentativa de tentar fazer com que a versa seja por equipada e then again falhou mas a tentativa foi boa no início do turno se a unidade tiver um HP maior do que o HP da unidade menos 1 ou seja se essencialmente vamos supor que ela possui 43 de HP e se o inimigo possuir 42 de HP ainda assim não vai contar o inimigo tem que ter pelo menos 41 de HP é com a condição específica de qualquer inimigo que esteja adjente a outro inimigo inflige panic e para quem não sabe panic simplesmente converte todas as coisas de buffs em debuffs é bem simples e é um efeito que vai destruir muitas pessoas porque a condição de ativação disso é é muito fácil enfim essa corema é uma excelente unidade e eu deveria dizer uma coisa sobre que a arte dela parece que ela está querendo ir no banheiro oh boy aqui vamos a literalmente o deluxe pack do banner todo banner tem um e temos que concordar com a armadura de dragon tiki torpe dragon bst 180 está aí da armadura de dragon HP 45 ataque 36 velocidade 34 defesa 37 e resistência 28 apesar de que parecer que resistência é o ponto mais fraco calma lá raising breath eficaz contra inimigos dragões o que é relevante a unidade pode contra-atacar independente do alcance do inimigo e aí tem o dano adaptativo de dragões é simples não tem nada a dizer aqui ela possui ignis no special que ignis pra quem não sabe se chama ah eu tenho mais de 35 de defesa eu vou explodir você brazen ataque speed 3 se o hp dela estiver abaixo de 80% ela ganha ataque speed mais 7 ui special fighter 3 e se enquanto ela tiver mais de 50% de hp ela vai ganhar mais uma carga no special enquanto ela vai fazer com que o oponente tome um guard effect no meio da cara dele e assim não vai poder pegar nenhum special é muito divertido lutas especiais e também parece meio trapaceiras mas relaxa que a trapaça não acaba por aqui solitary dream é a skill exclusiva dela e não tem como você passar essa skill pra ninguém no início do turno se a unidade for adjente a apenas dragões ou se a unidade não estiver adjente a qualquer aliado concede ataque velocidade db resistência mais 4 a unidade e a unidade pode se mover num espaço extra ah meu deus do céu isso aqui é tudo que pode dizer que essa é uma unidade daquelas em que você apenas bota solo no mapa de treino aperta auto battle ou desliga seu server enquanto você vê ela fazer a catástrofe e é outro caso de unidade que é imune a invés porque independente do que ela tiver ela vai ganhar mais 4 90% do tempo os outros 10% do tempo é se você não sabe fazer uma composição de equipe no mínimo decente pra utilizar e suportar isso ou seja não deixar ninguém do lado dela ou você não botar nenhum dragão enfim isso é simplesmente a skill mais retardada possível é self buff não é algo retardado igual with everyone que simplesmente oferecia mais 6 de defesa resistência porém oferece mais 4 de ataque e velocidade de bônus então considere todos os status dela como mais 4 90% do tempo é divertido você pensar nisso e perguntar porque a intelligence não faz isso e para finalizar temos uma unidade de grand hero battle que eu tenho que incluir a partir de agora nesse tipo de vídeo Delphia Tarot's Puppet BST de 157 ela tem uma cara de que não recebeu os sneakers ou o papai não deixou ela pegar os doces e ela possui 41 de HP 36 de ataque 33 de velocidade 19 de defesa e 28 de resistência e por algum motivo ela tem super bane mas como é uma unidade de grand hero battle não tem e vez sua arma é death é morte gente concede resistência mais 3 concede ataque velocidade defesa e resistência mais 4 durante o combate após o combate se a unidade atacar causa 4 pontos de dano na unidade isso é muito bom fazia um tempo que nós não tivemos um efeito assim mas isso oferece mais 4 em tudo durante o combate então ela fica impossibilitada de ser atingida como coisas como tio ataque etc a menos que ela seja buffada ou sua equipe seja ridiculamente fraca e é isso é simplesmente excelente eu não consigo pensar em uma arma melhor pra ela do que isso quer dizer pode ter alguma ali aqui mas Jesus Glaced é sua skill de special e é 80% da resistência vira dano é simples Death Blow 3 é a sua skill de slotar que aumenta o ataque em mais 6 durante o combate caso ela inicie ou seja você bota isso no topo dos mais 4 de ataque e ela tem mais 10 quando inicia e Even Attack Wave aqui nos turnos pares ela ganha mais 6 de ataque durante o turno e concede aos aliados próximos também caso tenha e caso não tenha ela recebe pra si mesma consegui falar de todos eles pelo visto e a Delphia é de longe um dos melhores Grand Hero Battle que já tivemos em muito tempo especialmente porque você pode simplesmente botar coisas como Fury ou Double Brazen e pronto você vai ter ela perfeita para destruir qualquer coisa e eu não consigo ver outra skill sem ser Desperation no slot B porque todas as unidades desse jogo usam Despacito no slot B enfim se eu vou recomendar você puxar nesse banner se você gosta de qualquer um desses personagens ou simplesmente quer coisas poderosas push não tenho mais nada dizer push e Grand Hero Battle push I mean pegue porque sensibilmente excelentes unidades com Fallen Banas fora do caminho eu posso finalmente voltar a minha tumba e descansar até próximo perigo que as noivas que se aproximam vier até oi até oi Tchau, tchau.